Boa memória! Nós chamamos, Jesus! É necessário que eu te doar e que ele cresça. Eu sou o prêmio, mas eu vou pensar. Senhor, não quero ser bem, de mim mesmo eu te salvar. Mesmo que eu seja alguém, que eu não venha, eu vou gloriar. Crucifico o meu ego, pra que do que eu sou sobre mim. Mesmo que eu seja alguém, que eu não venha, eu vou gloriar. Mas eu te amo, Jesus! Senhor, eu escondo tua graça e no teu amor. Eu escondo em cada vez, se preciso por. Não quero estar em evidência, se não for. Na tua hora e no teu louvor. Eu escondo tua graça e no teu coração. Eu escondo em cada vez, se preciso por. Eu sei que o babilônia, seu rosa e os apagre. Como eu disse? Se eu desça, que o meu Deus desapareça. A terra agora me sobe. Eu escondo em cada vez, se eu desça. 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 Deus te abençoe 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 Deus te abençoe